Deus é quem tem o direito de castigar Não me vingo de ti para não pecar Obedeço os mandamentos da lei de Deus Nunca mais eu beijarei os lábios teus Para que vingar-me se o castigo vem do céu Para que veja lábios que amargam como o céu Lavo as minhas mãos com todos os pecados teus E para castigar só Deus, mas Deus Deus é quem tem o direito de castigar Não me vingo de ti para não pecar Obedeço os mandamentos da lei de Deus Nunca mais eu beijarei os lábios teus Para que vingar-me se o castigo vem do céu Para que beijar lábios que amargam como o céu Lavo as minhas mãos com todos os pecados teus Para castigar só Deus, mas Deus Deus é quem tem o direito de castigar Não me vingo de ti para não pecar Não me vingo de ti para não pecar Não me vingo de ti para não pecar Não me vingo de si Ali é quem tem o direito de castigo vem do céu